Olá pessoal, a aula hoje vai ser no livro didático para o terceiro ano, página 95. O assunto é funções oxigenadas, no capítulo 4. A função que nós vamos estudar hoje são as cetonas, que é todo composto orgânico, que possui o grupo funcional C dupla O. Tanto para aldeídos quanto para cetonas, chamamos esse grupo de carbonila. Aldeídos e cetonas fazem parte do grupo dos carbonilados ou compostos carbonílicos, pois apresentam a carbonila. A diferença é, nos aldeídos, a carbonila está ligada a um carbono primário, portanto, elas sempre estarão na extremidade do composto. As cetonas, a carbonila, ela se liga a um carbono secundário, portanto, ela vai estar sempre no meio do composto. Como dar nome a esses compostos? Seguindo a orientação da IUPAC, o nome do composto é dividido em três partes. Cada parte me diz uma informação. O prefixo me indica a quantidade de carbonos. Se tem um carbono, prefixo met, dois et, três prop, quatro but, e assim sucessivamente. O meio do nome vai me dizer qual tipo de ligação existe entre carbonos. Em relação ao sufixo, ele vai me dizer a que grupo funcional esse composto pertence. No caso das cetonas, o sufixo é ona. Então, veja o exemplo desse composto que tem quatro carbonos, prefixo but. Quando o composto vai aumentando de tamanho a partir de cinco carbonos e em outras cetonas maiores, a necessidade de nós indicarmos com o número de sua localização. A numeração, então, é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila. E, se o composto apresenta ramificação ou grupo substituente, nós devemos começar determinando a cadeia principal, que é a maior sequência que inclui o carbono da carbonila, começando pela extremidade mais próxima do grupo C dupla O, como no caso de álcoois e aldeídos. A prioridade, então, é dada ao grupo funcional e não às ramificações. Veja um exemplo. Nós temos um composto, uma cetona e um radical. A carbonila está no centro, está no carbono 3. Então, a numeração, nesse caso, vai começar mais próxima do radical. Nós temos, então, o 2-metil-pentan-3-ona. Há ainda uma outra possibilidade, que é a nomenclatura usual, ou nomenclatura rádico-funcional. Essa nomenclatura, ela é feita denominando o grupo carbonila como um cetona e escrevendo as cadeias carbônicas ligantes a ele como sendo radicais ou substituintes. Pode-se fazer isso de duas formas. Se a palavra cetona foi escrita depois dos radicais, a ordem dele será de acordo com a ordem alfabética. Mas, se a palavra cetona foi escrita antes dos radicais, segue-se a ordem de complexidade com a terminação ica. Então, vejam esses exemplos. De metilcetona ou cetona dimetílica, etilmetilcetona ou cetona metílica e etílica. Agora, nós vamos estudar um pouco as propriedades desses compostos. A primeira propriedade é em relação às forças de interação molecular. As moléculas de cetona, elas não fazem ligações de hidrogênio entre si, mas, porém, elas são mais polares que as moléculas de aldeído. O carbono ligado ao oxigênio do aldeído possui carga mais 1, o delta mais 1, e na cetona o delta mais 2. Como o dipolo formado na cetona é mais intenso, a molécula é mais polar comparando compostos isômeros. Ainda em relação às propriedades, as temperaturas de fusão e ebulição são mais baixas que a dos álcoois, mais altas que a dos aldeídos, e a massa molecular de aldeídos mais próximos. O estado de agregação. A propanona e a butanona são líquidas em condições ambientes, com o aumento progressivo da massa molecular, elas tornam-se sólidas. Em relação à densidade, ela é menos densa que a água. A solubilidade, suas moléculas podem estabelecer ligações de hidrogênio com moléculas de água e de álcoois, o que explica a sua solubilidade nesses solventes. Também são solúveis em éter e benzeno. A reatividade, eles são bastante reativos. As alifáticas são mais reativas que as aromáticas, em virtude da ressonância que se estabelece entre os elétrons do grupo carbonila e os elétrons do núcleo aromático. As aplicações práticas. A acetona mais conhecida é a propanona, que é comercialmente conhecida como acetona. Trata-se de um líquido incolor, de cheiro agradável, quando puro, inflamável, usado principalmente como solvente de esmaltes, tintas, vernizes e na extração de óleos de sementes vegetais. A fórmula estrutural e molecular que podemos apresentar, por exemplo, a propanona, é a fórmula condensada, a fórmula espacial e a fórmula linear. A fórmula molecular da acetona é C3H6O. Eu vou apresentar para vocês o exemplo de uma acetona chamada benzoquinona, vista em microscopia de tunelamento. A benzoquinona, ela também pode ser chamada ciclohexam-3,5-dieno-1,2-diona, benzoquinona-1,2 ou orto-benzoquinona, é uma acetona de fórmula química C6H4O2, é um dos dois isômeros de quinona, sendo o segundo a benzoquinona-1,4. A benzoquinona-1,2, resulta da oxidação do catecol. Eu trouxe esse exemplo para vocês porque nós trabalhamos com a quinina, que tinha também propriedades antimicrobianas, principalmente em relação à malária. A benzoquinona, ela também tem propriedades antimicrobianas, agora ela é utilizada em infecções de plantas. Eu espero que vocês tenham entendido e a partir de agora você não veja um gatinho. Por que não? Não é um gatinho. É a fórmula da dibenzalse ciclohexanona na sua forma mais instável. Não é um gatinho. É uma cetona. Fiquem bem. Fiquem em casa. Pense sempre positivo. Pense como um próton. E lembre-se que é difícil. Mas a vida também é. Então nós vamos superar. Até a próxima.